Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva de imprensa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, sobre a prova do Enem deste domingo. Vamos acompanhar. Obrigado, senhor. O menor número de faltantes até o momento, já da história do Enem, vocês vão ver essa série histórica. Não tivemos ocorrências que pudessem colocar em risco o Enem. A logística funcionou e está funcionando maravilhosamente bem. E isso só é possível porque nós tivemos uma série de parcerias e, em primeiro lugar, um planejamento muito exitoso aqui, especialmente por parte do INEP. Então, gostaria de, primeiro, parabenizar a toda a equipe aqui do INEP, começando pela professora Marinesa, nossa presidente do INEP. Fazer aqui um agradecimento especial à Eunice e a toda a sua equipe que vivem a logística, a aplicação do Enem. Então, a todas as pessoas que eu pude ver aqui durante todo o fim de semana, trabalhando todos os dias. Tem gente virando aqui muitos e muitos dias. Parabéns a toda a equipe. A equipe que elaborou também, a da Hebe, que apoia essa área. Marinesa, parabéns. A equipe de tecnologia, que é comandada pelo Camilo, que nós não tivemos nenhum registro também de dificuldades, desde o ato da inscrição até o momento da confirmação, que, aliás, foi a edição com o maior número de confirmações eletrônicas já feitas. E quero, em nome do doutor Denis, que aqui representa a Polícia Federal, agradecer à Polícia Federal, mas a todas as forças que colaboraram. Hoje eu tive a oportunidade de ir no Centro Integrado, ver o trabalho que a Polícia Rodoviária Federal, junto com os representantes de cada um dos estados, estava fazendo, e ir na própria Polícia Federal com o seu centro também de monitoramento, que é fantástico a forma como eles puderam ajudar, olhando desde as redes sociais até as ações pontuais necessárias. Agradecer muito às Forças Armadas, que nos ajudaram em muito, em vários aspectos, desde a guarda, enfim, em muitos lugares de logística, aos Correios, que fizeram um trabalho muito bom na logística, em conjunto com a subcoordenação aqui do INEP, às Secretarias de Segurança Estaduais, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Militar, SAMU, as companhias elétricas, que ajudaram e ajudaram muito. Hoje nós tivemos episódios de temporais, entre ontem e hoje, na verdade, em alguns estados, e em todos os casos que nós precisamos de ajuda, nós tivemos ajuda das companhias de São Paulo, do Amazonas, enfim, de outros lugares que tivemos dificuldades, superando praticamente todas elas. Todos os certificadores, que são servidores públicos federais, que são grandes parceiros. A FGV, a SES Grand Rio, que são participantes do consórcio e que trabalharam até, estão trabalhando ainda neste momento, junto com a Gráfica também, que tem uma execução excelente, que trouxe mais segurança. Enfim, busquei a falar aqui de todos os... O IMET também, que nos ajudou muito, na meteorologia. Enfim, agradecer a todos os atores. O Enem 2018, o primeiro dia de aplicação, nós não tivemos grandes dificuldades. Eu vou passar para a professora Maria Inês fazer a apresentação e, durante a apresentação, a gente vai fazendo comentários, mas também abriremos a questionamentos posteriores. Parabéns, professora Maria Inês. Obrigada, ministro. Eu queria só fazer mais um registro, que a vedete do dia de hoje foi a prova. Tudo aquilo que a equipe da doutora Eunice, do Camilo, mobilizaram tantos parceiros para que os participantes tivessem tranquilidade para realizar e para interagir com essa grande vedete que é a prova. Então, eu queria salientar a presença da nossa equipe lá da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, cuja diretora está nos representando na reunião do board do PISA, nesse momento, mas nos acompanha pelas redes sociais, pelo sucesso da elaboração da prova, representado pela coordenadora Shirley, mas especialmente cumprimentá-los pela beleza de documento que eles colocaram na mão dos nossos jovens e dos jovens adultos que participaram da prova hoje. Dito isso, registrar, ministro, que foi um dia de muita tranquilidade, nós ficamos muito satisfeitos com esses primeiros resultados, de absoluta tranquilidade, em que, pese as forças da natureza virem nos provocando aí com enchentes, com alguns apagões, para os quais o senhor ministro prontamente acionou aí os nossos parceiros, para que a gente pudesse minimizar esses efeitos, e eles foram, de fato, muito pequenos. Vamos começar, Alexandre, por favor? Lembrando, então, aos senhores que hoje nós tivemos... Está onde? Ah, que bom! Sou eu. Oba! Melhor. Hoje nós tivemos, então, as provas de linguagens, código e suas tecnologias, envolvendo aí a língua portuguesa e a língua estrangeira, espanhol ou inglês, que o candidato houver optado por ocasião da inscrição. E a redação, com esse tema muito bem colocado pela nossa equipe, e as ciências humanas e suas tecnologias, que envolvem aí os componentes curriculares História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Tivemos, então, essa duração de 5 horas e 30 minutos. Em alguns lugares, em função do atendimento às necessidades especiais, nós ainda estamos realizando as provas, estamos finalizando em alguns lugares. Nós tivemos, então, em função da duração da videoprova, que ainda está acontecendo em alguns lugares. Bom, para vocês terem uma ideia, conforme o seu ministro já explicou, nós tivemos um acesso muito grande dos cartões de confirmação dos locais de prova. Isso efetiva, de fato, uma maior operacionalização com a informação exata do local de prova para os nossos participantes. E, este ano, nós tivemos, então, 89,45% de participantes inscritos confirmados que consultaram os seus locais de prova por meio do nosso cartão de confirmação. E apenas 10,55% que não consultaram. Sendo que a Paraíba, ali vocês podem olhar que os estados do Nordeste são aqueles que mais frequentemente consultam o cartão de confirmação. E o nosso Amazonas, o estado querido do nosso ministro, é aquele onde se verifica o menor índice de participantes que consultaram o cartão de confirmação. Pois não. Olha lá. Oi. Alguém, minha Ju? Obrigado. Obrigado. Eu queria, na verdade, esse resultado aqui, queria também compartilhar nas últimas entrevistas. Em todos os momentos, eu pedi apoio também aos meios de comunicação para nos ajudar com as informações. E a gente teve muito suporte de toda a mídia, de todo tipo, da impressa, televisão, rádio, sites. E quero também agradecer e dizer que esse resultado também tem muito a ver com esta boa comunicação que foi feita. Nós tínhamos uma preocupação grande com o horário de verão, como foi dito. A gente viveu isso nesses últimos dias. As perguntas, muitas vezes, eram direcionadas em relação a isso. E mesmo com a mudança no dia da aplicação do Enem, nós tivemos o melhor resultado em termos percentuais, como foi dito já também pela professora Maria Inês. Obrigado a todos. Bom, o percentual, então, dos presentes e ausentes, nós tivemos dos 5.513.749 inscrições confirmadas, nós tivemos 4.139.319 presentes. Portanto, 75,1% e apenas 24,9% de ausentes. E essa é, senhor ministro, de fato, a menor taxa de ausentes dos últimos anos que se observa no Enem. E vale dizer que essa taxa poderá até diminuir para a próxima semana, considerando que ausentes é só quando ele é ausente completo. Se ele participar em um dos dias, ele não será considerado evadido, por assim dizer, do exame. Então, poderá ainda até melhorar esse percentual. Algo importante que nós também imputamos a esse resultado é a mudança no edital sobre a regra de pagantes e a gratuidade. A gratuidade é dada para aqueles que precisam e que não faltam. Lembrando que aqueles que faltaram terão de justificar para manter a gratuidade para o próximo Enem também. Isso é muito importante para a gente ter o cuidado com a coisa pública, com o recurso público. A gente vai lembrar de novo quanto é que era o valor, mas é importante termos esse resultado e avançarmos bastante na diminuição dos ausentes. Bom, aqui, não vou ler para os senhores, mas nós temos aí, será distribuído, o percentual de ausentes por cada uma das unidades da federação. Temos também o histórico de abstenção ao longo dos anos, de 2009 a 2018, para vocês constatarem, então, que este ano é o ano, por enquanto, de menor abstenção no exame. Bom, nós tivemos também pouquíssimas eliminações de candidatos, apenas 67 por descumprimento das regras gerais do edital, sair antes do horário permitido, utilizar impressos e não atender orientações do fiscal de sala, entre outros. Por uso de ponto eletrônico, nós tivemos dois casos apenas registrados e a revista, na hora do detector de metal, são os mesmos dois casos, são outros, desculpe, e a recusa de coleta de dado biométrico, nós não tivemos nenhum caso esse ano, como em anos anteriores. Esse total de 71 pessoas apenas, nesse contingente enorme daqueles que compareceram para fazer exame, de fato é revelador de que essas regras todas que o Enem vem aprimorando nesses anos estão sendo compreendidas e devidamente obedecidas. Essas ocorrências também diminuíram muito da edição passada, que, se não me engano, a média era de 150 aproximadamente, indo para 71. É importante dizer aqui também da atuação da Polícia Federal, neste caso, que foi uma atuação importante em conjunto com a aplicação, lembrando que, para o ponto eletrônico, o Inep, este ano, aumentou e muito o número de equipamentos para detecção. E foi utilizado um planejamento feito em conjunto com a Polícia Federal e as pessoas foram, inclusive, conduzidas e serão, logicamente, responderão, responsabilizadas por isso. Nós tivemos algumas ocorrências também, muito poucas, não tivemos nada vinculado a manifestações, tumultos, aglomerações. E, mais uma vez, nós tivemos o problema de interrupção temporária da energia elétrica, que foram em 30 locais de prova. A interrupção, tivemos a interrupção da aplicação também, por problemas com a energia elétrica, em dois lugares. Então, são 32 locais de prova que nós tivemos alguma ocorrência, né? Sendo que a energia elétrica que nós tivemos que interromper a aplicação foi em Porto Nacional, em Tocantins, e em Franca, em São Paulo. Somente nesses dois lugares. Bom, o tema da redação, todos os senhores já conhecem, eu os convido, inclusive, a visitar o tema completo, com os excertos motivadores, que eu acho que dão grandeza, inclusive, à provocação feita pelo tema, que são muito importantes para se compreender o tamanho e o alcance dessa proposta de reflexão por parte dos participantes. Bom, como todo mundo vai perguntar, nós já trouxemos aqui o custo per capita de 2016, 17 e 18, informando ainda que 2018, esse é o custo estimado, porque nós ainda precisamos fazer o cálculo final a partir do número de redações que serão corrigidas. Então, esse número, esse custo pode ainda ser mais reduzido, não é? Bom, aí está a nossa explicação, não é? Porque temos que finalizar o processo de correção das provas. Mais um pouco as próximas datas, nós teremos, então, a aplicação no segundo domingo, no dia 11, a divulgação dos gabaritos e dos cadernos de questão no dia 14, e a divulgação dos resultados no dia 18 de janeiro de 2019, para compor, então, aí o sistema unificado de acesso ao ensino superior, que é o SISU. Bom, no dia 11, nós teremos provas com duração de cinco horas, serão de matemática e ciências da natureza. Lembrando que ciências da natureza envolvem os componentes física, química e biologia, não é? Os mesmos horários, respeitando o horário de verão, com referência ao horário de Brasília, 12 horas de abertura dos portões, 13 horas de fechamento, de 13 a 13h30 os procedimentos de segurança já na sala de realização das provas, 13h30 o início das provas e 18h30 o término das provas. Gostaria de mencionar também que nós tivemos um número muito reduzido daquelas ocorrências lamentáveis do portão fechando com gente fora dele, né? Eu acho que esse número foi muito reduzido também no ano de 2018. Para mais informações, nós estamos aí com essas equipes todas envolvidas nesse monitoramento. Nós tivemos durante o dia todo essas equipes destes parceiros, todas envolvidas aqui no INEP, por reuniões virtuais mantidas durante toda a realização da prova, também no Centro de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública. Enfim, todo um grupo e uma equipe diferenciadas, integradas, monitorando a realização da prova no dia de hoje. Para vocês verem, nós tivemos também um plantão aqui no INEP, conforme eu já lhes disse. Também tivemos um plantão lá na Polícia Federal, totalmente dedicado a essa operação do Enem. Também lá no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, aqui em Brasília. Nos 12 Centros Integrados de Comando e Controle Estadual. E nos 15 Centros de Operação, localizados, então, nos demais estados. Nós fizemos, então, o atendimento oficial por meio dos nossos dois organismos, o MEC e o INEP, nos nossos portais, nas nossas redes sociais, orientando a todos os candidatos que buscassem a orientação e o esclarecimento oficial para fugir de qualquer tentativa de fake que pudesse atrapalhá-los nesse dia do exame. E parece que isso deu certo. Foram muito poucas as tentativas e logo encaminhadas para análise, mas, felizmente, parece que não foram possíveis as tentativas de tumultuar a tranquilidade dos candidatos nesse dia. Bom, os nossos atendimentos à imprensa, nós temos um plantão na assessoria de comunicação do INEP, no dia 10 e no dia 11 de novembro, e a coletiva de imprensa próxima será no dia 11 de novembro, às 20 horas, aqui mesmo. Nós temos o Press Kit do Enem 2018, no portal do INEP, e todas as demais informações que os senhores desejaram. O senhor ministro, nós levamos a ele, porque é um educador, já foi gestor de uma rede de educação, e nós levamos para ele conhecer todas as modalidades de provas que nós oferecemos. A prova em braile, ampliada, superampliada, o invólucro que o aluno que vai fazer a videoprova recebe o seu vídeo. Enfim, nós mostramos a ele, e ele, então, quis trazer aqui para que os senhores pudessem conhecer e fotografar todas as nossas modalidades de prova. E ele já avisou as nossas equipes que ele vai levar embora, porque ele sempre quis ter tudo isso para ele. Então, os senhores jornalistas podem aproveitar, fotografar, porque é dele, ele vai levar embora para ele. E estará disponível no nosso site depois. É porque eu achei um grande trabalho de toda a equipe, e acho que é um trabalho de inclusão. Isso aqui é somente a prova, por exemplo, de Ciências Humanas, um dos cadernos da prova em braile. Absolutamente toda ela em braile, e tem mais o caderno de apoio para quem lê a prova junto com a pessoa que precisa, mas é um trabalho brilhante feito de inclusão, assim como é a prova ampliada, que é um trabalho também importantíssimo para essas pessoas, ou a videoprova, que chega num material que é num DVD e que ainda, não sei se já chegamos no horário de término, ainda não, ainda está ocorrendo, ainda temos até às 9 horas da noite ainda provas ocorrendo. E acho que vale a pena destacar o brilhantismo desse trabalho. Superampliada também nisso. É, que tem ampliada, superampliada, enfim, acho que são materiais que são realmente muito bem pensados para essas pessoas que requerem, precisam de suporte. Eu acho que vale a pena ressaltar o trabalho aqui do Inep. Depois os jornalistas, se quiserem ter acesso aqui para fazer imagens, fiquem absolutamente à vontade. E, sim, eu quero guardar de recordação, porque eu acho um trabalho brilhante, e lembrar que eu tive a oportunidade de aprender com todos os senhores e senhores sobre como se pensa nas pessoas de todo o Brasil, que têm necessidades diferentes e que precisam desse suporte e desse olhar. E o Inep e toda a equipe de parabéns aqui por pensar nisso. Bom, acho que terminamos, não é? Terminamos, abrimos para perguntas, o doutor Dênis também ficará à disposição. Lembrar mais uma vez o Prêmio de Jornalismo para essa plateia, né, ministro? Está aberto aí até 19 de novembro as inscrições, e nós estamos convidando-os a usar de maneira instigante os nossos dados e resultados para promover aí a sua inscrição nesse prêmio. Pode reorganizar lá, que eu baguncei todo o negócio aqui. Sem perguntas? Que maravilha! Aqui, ministro. Aqui, Felipe Igreja, da Rádio CBN. Ministro, essa queda na abstenção, vocês atribuem mesmo a essa mudança nessa questão agora de que o aluno que não comparecer a primeira vez nesse ano, no ano que vem, terá que justificar para poder ter de novo a isenção. Esse é o ponto principal que vocês atribuem a essa queda, porque a gente vinha nos últimos anos tendo seguidos aumentos. Enfim, esse ano a gente teve essa queda. Eu vou comentar, e a Eunice também vai. A gente não pode afirmar que esse é o único motivo, seria responsável. Eu entendo que isso também contribui. Assim como a separação das etapas, que a doutora Eunice pode comentar aqui, que domina tão bem isso, durante o processo de inscrição, de comprovações, enfim. O processo de comunicação, acho que foi muito claro, isso é muito importante, chegar bem, comunicar. Acho que foi um processo, de forma geral, que nos levou, e ainda temos um bom caminho a percorrer, mas eu diria que tem, sim, a ver com isso, mas não exclusivamente. Não sei se a Eunice quer. Acho que o senhor falou completo, ministro. Quer dizer, esse ano, pela primeira vez, nós fizemos o processo de inscrição em dois momentos, um momento especificamente para aqueles alunos que queriam buscar em isenção, e com isso não foi possível trabalhar melhor esses dados. E a gente percebeu, numa análise estatística, que tínhamos um contingente grande de alunos que vinham fazendo há vários anos de inscrição, com gratuidade, e não comparecia ao dia da prova. Então, assim, o maior batimento no processo de solicitação de isenção e também a cobrança, a perda desse direito para aqueles que faltavam sem um documento comprovatório. Eu queria saber onde foram esses dois casos de ponto eletrônico e se as pessoas estão detidas. Doutor Denis, da Polícia Responde. Essas pessoas foram em Minas Gerais, Estado de Minas, e essas duas pessoas foram conduzidas até a Delegacia da Polícia Federal, onde foi lavrado o flagrante pelo crime do artigo 311-A do Código Penal, que é se utilizar de um equipamento para obter vantagem para admissão em curso superior. Eles deram mais alguma informação? Não é que é um detalhe? Não, não. O flagrante ainda está sendo lavrado nesse momento, mas só foram identificadas essas duas pessoas. Através de um procedimento de rotina de fiscalização, foi detectado que essas pessoas portavam esses equipamentos, um ponto eletrônico, e a partir desse momento foram encaminhadas para a Delegacia. Elas já estavam sendo monitoradas? Porque desde o ano passado vocês vinham monitorando uns grupos que agiam em concursos. Foi realizado um trabalho prévio junto com o ENEP e a Polícia Federal, onde foi feito o cruzamento de alguns dados de candidatos com bancos de dados que nós já tínhamos também na Polícia Federal. Algumas pessoas foram elencadas como suspeitas e foi realizada a fiscalização. E, nesse caso específico, é que foi detectado. Nos outros, não. Um dos dois? São duas pessoas que foram presas em flagrante. Mas as duas estavam sendo monitoradas? No mesmo local as duas pessoas estavam. Montes Claros, Minas Gerais. Olá, boa noite. Eu sou Vera, do Correio Brasiliense. Eu queria saber o seguinte, houve algum problema mais específico, além desse, de ponto eletrônico, em alguns locais, escolas, onde havia risco de violência, de invasão de escolas, como já aconteceu? Em algum local houve problema externo, com violência externa? Absolutamente nenhum. Aqueles 67 casos ali, que nós apresentamos, ali tem coisas variadas. A pessoa foi encontrada com alguma coisa enquanto foi no banheiro, no detector de metais, ela é eliminada. Mas nada que atrapalhasse. Nós não tivemos nenhum fato externo atrapalhando e nenhum fato que atrapalhasse a aplicação dos demais. Com exceção dos dois locais que foram destacados pela professora Maria Inês por falta de energia, que aí, infelizmente, não podíamos controlar. Mas foram somente essas ocorrências, graças a Deus. Só para entender, os números, acho que é importante. Quando a gente fala de tão poucas ocorrências, a gente está falando de 4 milhões e tantas mil pessoas, 150 mil, 156 mil salas de aplicação. Então, são números de ocorrência realmente muito, muito pequenos, em virtude do tamanho que é o Enem. A Letícia Fernandes do Globo queria perguntar para a Maria Inês. Presidente, queria saber se vai haver alguma reparação do dano da aluna que foi eliminada usando o relógio de pulso, porque a senhora falou numa live que era permitido, ela entrou e aí, no meio, teve uma aluna no Rio Grande do Sul que, no meio da prova, foi eliminada porque estava de relógio, não foi avisada. Não sei se a senhora está sabendo. Não, não estou sabendo, até porque, ao entrar no recinto da prova, o relógio é guardado exatamente como o celular, a mochila de todos os demais. Eu não estou sabendo desse assunto. Pois é, o que ela diz é que não avisaram, ela fez parte da prova com o relógio e, na hora de fazer a redação, no meio da prova, um fiscal eliminou a... Casos concretos, nós vamos analisar, seja ele qual for, mas o edital é muito claro. Você não pode portar nenhum tipo de equipamento eletrônico, por exemplo, nem o relógio, de nenhum tipo. Você pode ir com ele, você tem que entregar para o fiscal, assim como ela deve ter entregue o seu celular e outros equipamentos ou a mochila, tudo isso fica resguardado. Não é proibido a colocação da professora Marina Zé, não é proibido ir até lá com o equipamento. Eu posso com o meu relógio, com o meu celular, com a minha mochila, com não sei o quê. Se não estiver dentro das regras, se não for a caneta esferográfica preta de tubo transparente, com o documento impresso. E a gente buscou salientar que não podia o digital, porque justamente eu não poderia ficar com o celular para demonstrar o documento na hora da fiscalização. Esse foi, inclusive, o motivo de eliminação eventual de algum candidato que, por ventura, possa ter passado. Então, a informação é muito clara dentro do edital, mas casos concretos avaliaremos. Só mais uma coisa para a Marina Zé, queria saber se a senhora foi sondada para ser ministra da Educação de um governo Bolsonaro, está se falando nisso. Queria saber se a senhora foi sondada e se aceitaria o convite. O Enem 2018 é um sucesso absoluto. Quem? Mariana? Não, tem mais uma lá. Mariana. Olá, gente. Boa noite, Mariana, da Agência Brasil. A minha pergunta em relação às fake news, se os estudantes que, por acaso, foram prejudicados pelas informações que circularam, de exame cancelado, se, uma vez feita a ocorrência junto à Polícia Federal, se eles vão ter a chance de fazer o Enem em outra oportunidade ou não foram eliminados mesmo? Olha, Mariana, nós tivemos aqui, como vocês viram, o nosso ministro da Segurança e, seguramente, você tem a oportunidade para qualquer cidadão de fazer uma queixa, de reivindicar um direito se ele se sentir prejudicado. Agora, nós temos um monitoramento nas nossas redes, monitoramento de risco. Recentemente, contratamos também uma empresa especializada em desfazer estas fake news e trabalhamos intensamente nesses dias por isso. Eu acho que a mais grave de todas ocorreu há uns três ou quatro dias atrás, quando se anunciava uma greve de caminhoneiros e, em função disso, que o exame teria sido adiado. Imediatamente, nós corrigimos a informação em todos os nossos meios sociais e etc. Eu acredito que ninguém foi prejudicado por fake news, sinceramente, acho que não. Agora, qualquer cidadão brasileiro tem o direito de recorrer de um direito se ele se sentir prejudicado. Não conheço ninguém que tenha argumentos para poder fazer uma postura dessa. Até agora. Alguém mais? Oi, Beatriz Gurgel, da RedeTV. Eu queria só entender como que vai ser a reaplicação dessas provas nos locais onde faltou energia, nesses dois locais, né? Quando e como vai ser? Qual vai ser a prova? Enfim. A prova vai ser reaplicada no dia 11 e 12 de dezembro. Os candidatos que se sentiram prejudicados, nós já temos o registro e a ata de salas, eles terão o direito de fazer, então, a reaplicação nesses dois dias. As provas já estão absoluta e devidamente organizadas para isso. Aí, só para complementar, presidente, quem perdeu essa prova do dia 4 agora, poderá fazer só a prova do primeiro dia. Não precisa fazer os dois dias, 11 e 12 é esse período que foi reservado para a reaplicação conforme a necessidade. Então, eles devem fazer a prova no dia 11 de novembro, como parte dessa primeira etapa, e requerer a reaplicação apenas relativa ao primeiro dia de prova no qual eles foram prejudicados. Ficou claro, gente? Quem teve problema nesses municípios que a gente apareceu aqui, que tivemos problemas de energia elétrica, na semana que vem teremos aplicação normal lá. Os alunos deverão ir lá, os estudantes, os jovens e adultos vão normalmente fazer o segundo dia do Enem em todos os lugares. Se houver algum problema em algum lugar no segundo dia, também esses terão direito, então, nessas datas de 11 e 12 de dezembro. É muito importante deixar claro, a gente vai avisar, certamente vai fazer uma mídia mais específica para a região, informando, mas, de novo, pedimos ajuda só para deixar claro, eles vão poder refazer o primeiro dia, por conta dessa ocorrência da falta de energia, e somente para estes. Eles refazem o primeiro dia, no dia 11 e 12 de outubro. Dezembro, dezembro, longe, não é? 11 ou 12 de outubro, depende. Dezembro, olha, estou com outubro na cabeça. Quem tem problema no primeiro dia, faz dia 11, quem tiver problema no primeiro dia, faz dia 12. Só vai repetir o dia que teve problema. Isso, isso. Dezembro, por favor, não de outubro. São dois locais, irmão. Isso, só dois? Não, 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 só dois locais dessas cidades. Em Tocantins e Porto Nacional. E Franca. E Franca. E São Paulo. E não é Franca inteira, é um local de Franca, só para... 1.300 alunos, aproximadamente, a gente ainda está vendo, porque em algum... É parcial a sala. Tem alunos que concluíram, inclusive, a avaliação, porque a energia só faltou no final do dia. Então, ainda só refarão, e aí a ata vai trazer isso, só refarão a prova aqueles que não haviam concluído naquele momento. Alguém mais? Silêncio total. Podemos ir para o... Boa noite. Só uma última pergunta em relação ao gabarito. Quais vão ser as datas para quem quiser questionar o gabarito? Como vai ser feito isso? Recurso do gabarito. Recurso do gabarito? O processo de correção, não sei se a Chile quer falar, ela tem um processo de recurso automático, pelo sistema de correção. Então, não existe recurso administrativo para as provas do Enem. É bem claro nesse sentido, e já há algum tempo. A data de divulgação é 14 de novembro agora. 14 de novembro. É, não é de outubro. Só para deixar claro, nada é em outubro mais tarde. Não traumatizar ninguém. Eu, no caso. Ok, vamos... Fechamos? Querem fazer um... Como é que é o nome mesmo? Quebra-queixo. Quebra-queixo. Vamos fazer quebra-queixo? Vamos, vamos fazer lá em cima o quebra-queixo, então. Ou aqui embaixo? Aqui embaixo. Então desce, bora galera, vocês vão ter que carregar mesmo, não tem jeito. Vamos lá. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva concedida no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, sobre a prova do Enem deste domingo. O ministro da Educação, Rocieli Soares, parabenizou toda a equipe de organização da prova, composta por 600 mil pessoas. E a presidente do INEP, Maria Inês Fini, ressaltou que a taxa de ausência foi de 24,9%, a menor taxa dos últimos anos. Mais informações ao longo da nossa programação, continue com a gente aqui, na NBR e na TV do Governo Federal. Música 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 Música